Com certeza quem já teve o Nintendo 64 Já jogou o clássico Star Fox 64 Parei Foi lançado no ano de 1997 E você deve estar se perguntando por que um clássico, certo? Simples, o jogo é magnífico Muitos que jogaram Star Fox no Super Nintendo Estavam tipo aguardando muito fodamente por uma sequência Só que não saia, não saia, não saia Até que finalmente saiu para o Nintendo 64 Aí só foi festa, nega Pra quem não conhece o jogo Eu vou explicar aqui maratamente como funciona A história, primeiro O vilão do jogo é o Andro Que quer dominar a porra toda, destruir a porra toda E a equipe do Fox e M. Cloud Tem que ajudar a detê-los a evitar a porra toda E a equipe dele é composta por Sleep Toad Que é o sap com mecânico aidético Que todas as vezes que eu tive que jogar Eu tive que salvar ele, né? Porque aquele filho da puta não tinha como salvar sozinho Falco Lombardi Que é o meu personagem principal da série É o personagem que eu mais gosto dessa série Sério, ele é muito louco E ainda mais se tem uso de jogar ele no Super Smash Bros, né? E por último, né? O criador do câncer da internet É o Pepe Ray Com a sua famosa frase Do a barrel roll 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 Mas aí que está legal do jogo Você controla uma nave Que você pode tirar raios E bombas E também tem que salvar os seus amigos Com uma inteligência artificial de bosta Aí você segue várias fases, né? Aí dependendo de cada fase Tem um caminho diferente Uma rota alternativa Que vai liberando outras fases Para chegar até o objetivo final Ou seja Se for tentar pelos três caminhos Dá um total aí De umas três horas de alguma coisa Ou seja Três horas de alguma coisa Para platinar um jogo, hein? Da hora, hein? Não que seja ruim isso, né? Pois o jogo é Pô, é muito divertido Aí zerar várias vezes, né? Conta com um ranking Que é mostrado a sua pontuação lá Assim você pode se achar Para os seus amigos Que você fez Mais de oito mil pontos Naquela bagaça Os gráficos daquele jogo Pô, eram bem bonitos Para a época Cheio de brilhos e tal Selecionou era muito louca Tanto que a música da abertura Se assemelha muito Com a abertura do filme Do Jurassic Park E o jogo ainda se divertia Ainda mais Porque ele tinha um multiplayer Tipo, era uma suruba Que na época eu jogava E tipo, eu nunca tive Um Nintendo 64 Triste Por isso eu sempre jogava Quando passava as férias Na casa dos meus primos Que eles tinham vários jogos Aí o multiplayer Era dividido em quatro telas E era um free for all Cada um com a porra De um quadrado de tela Do tamanho de uma formiga Aí você tinha que tentar Matar os seus amigos Cada um pegava uma nave Mas eu sempre fazia questão De pegar o controle Que ficava com o Falcon É, porque, né? Pô, Luiz e o Falcon Prova que são melhores Que os protagonistas do jogo Minha opinião E lide com isso Abraços Mas só uma coisa Que me deixou puto Mas não com o jogo Naquela época Na atualidade mesmo Porque quem tem um 3S Sabe que existe um remake Para o mesmo Só que, tipo O jogo é bonito É um remake bonito Mantém o padrão, né? Mas, tipo O padrão até é demais, né? Porque não colocaram Um online No multiplayer do jogo Tá, o jogo é curto E fizeram um remake Pra ele, legal Só que eles cobram O preço de um lançamento De jogo novo Porra, Nintendo Custa a porra De um online Nessa merda Pra não precisar Jogar 5 horas Da campanha E depois jogar Sei lá Uma vez por ano Sabe, eu não comprei o jogo, né? Eu peguei emprestado E seria algumas vezes Do meu amigo Mas o que, pô Não, foi Eles ter colocado um online Foi a desculpa Que eles usaram Pra não ter colocado um online Eles falaram Que ia demorar um pouco Pra lançar Aí ia atrasar as vendas Eu não sei o que Porra, mano Faz uma coisa direito, né, cara? Porra, ia vender muito mais Se tivesse online Eu tenho certeza disso Ou pelo menos abaixa O preço dessa jossa, né? Não coloca um preço De lançamento, né? Porra, é pra fuder, né? Brincadeira, né? Star Fox 64 É um jogo muito louco Jogabilidade louca Gráficos e trilhas sonoras Que dão charme ao game O multiplayer Que é muito foda E divertido Quando é jogado Com os amigos Só que tem um porém, né? Não pelo jogo em si, né? Mas pela franquia Que ela anda meio parada, né? Tirando esse remake Pô, o último jogo Que vimos foi Foi no GameCube Não vimos nenhum jogo Para Wii Eu espero que eles Não aposentem A franquia Porque eu quero muito Que eles façam Star Fox pro Wii O cara, ô Seria muito louco Vamos ver, né? Vamos ver o que a Big N Tá aguardando pra gente, né? Não custa esperar Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Eu não sei se foi meio curto Eu não sei Porque eu tenho época de prova Essa e a outra semana Então o vídeo vai estar Nessa faixa etária de tempo Eu não sei, tá? É, clique se gostou Se inscreve no canal Se quer ver mais esse conteúdo Vê meus últimos vídeos E é isso aí Um abraço E até a próxima Falou! Do a barrel roll